Esse sou eu, tentando roubar pela primeira vez a bandeira de um jogador com o meu exército de alais Será que eu realmente consegui pegar um dos itens mais raros desse servidor? Porém, pra poder explicar isso pra vocês, precisamos voltar 24 horas antes E se você conseguiu fazer uma vingança assim como eu, já se inscreve aqui no canal, exatamente aqui Eu tava pegando itens pra poder construir minha casa, levando em conta que a base do outro time já tem uma hiper casa construída Olha isso, cara! Porém, o que eu menos esperava seria ser observado nesse meio tempo Tá, eu tô pegando madeira aqui e eu percebi uma coisa Ali atrás tem alguém me olhando Calma, eu não posso dar a entender que eu já olhei, que eu já percebi, senão, sei lá, ele vai sair dali Então, eu vou tentar pegar outra madeira e usar essa câmera aqui, calma Ele não tá mais ali, cadê o fio? Tá, tô vendo, ele realmente tá me olhando ali Eu pego essa madeira aqui e eu vou fingir que eu tô voltando pra base como se nada tivesse acontecendo Sorriam e acena, rapazes Sorriam e acena Fil, o que você quer? Sai fora, eu tô vendo você aí, seu larápio Não, 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 achei que você não ia me perceber Vem aqui Não, 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 não Ligou Sai, Fil Esse é o Fioripi, o player que tem a maior fama de roubar o servidor Em todas as séries que a gente participou, o Fioripi sempre fez os maiores roubos E eu só sei disso porque eu já fui aliado dele Quando conseguimos roubar o ovo de dragão da Creative Squad 2 Comenta aí quem lembra Então eu sabia o quão perigoso esse player era O único problema é que estava ficando de noite E de noite o combate já é liberado E pra piorar, eu estava de novo com a minha bandeira no inventário Tá, eu preciso urgente esconder essa bandeira Então eu decidi correr o mais rápido possível pro Vale da Pedra Aonde era a base do meu time Só que eu tava a mais de mil blocos de distância Eu preciso fugir o mais rápido possível Você não vai conseguir pra lugar nenhum E nesse meio tempo que eu consegui pegar distância do Feu Eu consegui mandar um sinal pro meu time Um sinal que eu combinei com todos do meu time Significa que estamos correndo perigo Número 1 Significava que a gente estava em perigo e precisava fugir Número 2 Era quando estávamos em uma situação que poderia gerar um futuro combate E número 3 Significava que estávamos em desvantagem nesse combate Então eu digitei 1, 2, 3 porque eu tava desesperado E quando eu achei que o Felipe ia realmente me alcançar Isso aconteceu O FIX Me ajuda FIX Não, não, não Vai, 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 bate nele, bate nele Vai, vai Vai ser sério Sai, sai, sai Se você dar mais um dedo em mim eu vou me vingar Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Caraca, velho Calma, eu caí Eu tô muito tenso Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Eu tava pegando o item normal Como um ser humano normal pra fazer a minha casa lá no vale E do nada eu percebi que o Feu tava me investigando Tipo Sabe que... Ô, Ligos, vamos sair daqui, velho Tá de noite Pro Feu voltar aqui com reforço É daqui pra Lica Tá, Ligos, mas ele queria sua bandeira, alguma coisa assim Você roubou a bandeira dele? Não, pior que não Eu nem mexi com a bandeira do Feu Mas a minha bandeira tava comigo Então era muito arriscado, ó Agora tá ficando de dia Mas de noite com a bandeira não é nada legal O Feuripe realmente queria roubar a minha bandeira A minha preciosa bandeira Então eu não podia deixar assim E eu decidi começar a investigar ele O que era muito arriscado Levando em conta que eu estava muito fraco Pra fazer qualquer coisa desse tipo E eu entrei na única casa que tinha no vale da pedra da Creative Squad Pra ver se eu consegui achar alguns itens que eu poderia pegar e ficar um pouco mais forte Eu consegui achar um arco encantado com força 3 e durabilidade E uma botinha de diamante Meu Deus, isso vai ser muito bom E tem esse arco aqui Prestem muita atenção nesse arco Ele é uma das principais peças pra completar minha vingança Vocês já vão entender Tá, eu acho que com isso eu já posso começar a pelo menos investigar o Feu Porque se ele vir eu posso atirar nele qualquer coisa Então na distância eu ganho Chegando lá Pera, ó Eles já tão ali Calma Eles tão entrando na casa do Mendraque O que que tá acontecendo ali? Tá, eu preciso muito investigar o que eles tão fazendo Eles acabaram de entrar ali Chega aqui, Fioripo, ó Aqui tá a salinha de reuniões Vem cá Sala de reuniões? Tá, então é o seguinte A gente precisa dar uma forma de entrar lá Roubar esse baú pra deixar os caras meio desestabilizados E ainda ter uma informação de onde tá a minha bandeira Ou a bandeira do Ligons Pra gente poder roubar ela Sim, sim, sim Verdade, verdade, verdade Pô, mas ó Para pra pensar E se tiver também mais pessoas lá dentro da base deles A gente pode roubar mais de uma bandeira também Se a gente conseguir Nossa O problema é que eu acho que aquela casa é a do Muca, né? A bandeira do Fix já tá contigo, certo? Ah, a bandeira do Fix tá aqui comigo, sim Certo, certo Então a gente precisa dar um jeito De pegar os minérios o mais rápido possível Então a gente não pode perder tempo abrindo o baú A gente tem que, tipo assim Chegar e quebrar o baú Entendeu? Ah, tranquilo Eu consigo chegar e quebrar tudo de um aqui Tipo assim, eu pego e buf Quebro na hora Aí você pega todos os itens E, pô A gente leva um inventário lotado de itens Pra, mano, qualquer canto Não, não Show de bola Show de bola E como eu te dei essa armadura de netherite Fiz um pouquinho pra mim A gente vai ficar forte A gente só não pode perder nossas bandeiras de jeito nenhum Sim, 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 sim É Essa armadura de netherite vai salvar bastante, velho Pô E melhor ainda, velho Era que se você tivesse trazido mais netherite A gente podia colocar os machados O machado ia dar um... Nossa Desculpe, velho Eu sou mais da espadinha Eu não gosto muito de machado, não Mas de qualquer forma Ó, aqui, ó Toma, velho Ó, ó, para, tá, tá Gente, ele é realmente muito forte É, então, tá vendo? Vai ser louco Vamos ter que tomar cuidado Vem cá, vem rápido A gente precisa urgente correr Pra gente poder ir pra base deles agora O mais já possível Beleza, beleza, beleza Vamos já se planejar aí rapidão, mano Meu Deus Meu Deus, eu preciso avisar o meu time Exatamente, a bandeira Uma das outras principais peças Que eu ia precisar Pra concluir o meu plano de vingança Que seria a bandeira do Fioripi Ou pelo menos quase a bandeira do Fioripi Calma que vocês já vão entender Eu precisava avisar pra algum dos players do Vale da Pedra Que ia acontecer uma invasão Mas ninguém me respondia A não ser o Fix Que logo apareceu Então eu precisei contar tudo pra ele Lucas, como assim o Fioripi e o Mandrake Vai invadir a casa do Muca, cara? Então, eu acabei de investigar eles Ficar espionando bonitinho E Fix, realmente isso é verdade Eu ouvi com todas as palavras E todas as letras Que eles querem invadir a casa do Muca Pra tentar roubar a bandeira dele Aquela ali Tá, mas o que a gente vai fazer então, Ligos? Tá, relaxa Eu tenho um plano Meu plano era simples Eu precisava conseguir um exército de alais Os mobs que foram adicionados no Minecraft 1.19 E eu consegui ele no último episódio E pra eu conseguir roubar a bandeira do Fioripi E aí que a bandeira dele entra Eu precisava fazer uma bandeira fake Exatamente igual a do Fioripi Pra poder entregar pros alais E eles conseguirem roubar a bandeira verdadeira Entendeu, Fix? Entendi Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar todos os alais Que eu consegui juntar a maioria deles Enquanto isso Eu preciso que você monte um sistema Onde quando Sei lá A gente fizer alguma coisa E o Fioripi e o Drac Já estiver aqui nessa base Os alais vão sair E vão pegar a bandeira do Fioripi Fechou? Beleza, beleza, beleza E pra conseguir vários alais E montar um exército Eu poderia simplesmente começar a pegar E explorar vários postos pillagers E tentar encontrar Alai por alai Porém isso ia demorar muito tempo E o Fioripi e o Drac Não vão me esperar Pra poder invadir a casa do Muka Então eu decidi usar o método mais fácil de todos Depois da última atualização no Minecraft A Mujang colocou uma função nos alais Onde se você der um fragmento de ametista E você coloca um disco de música pra tocar Eles simplesmente multiplicam E desse jeito eu posso montar um exército Olha, o Fixo já montou o sistema Calma É, eu já montei, Oligos Como é que isso funciona? Eu acho que pelos meus cálculos Se eu atirar uma flecha ali Olha lá Aquilo ali abre, velho Abriu? É uma portinha Realmente Nossa, calma aí Que tá tão escondido Que eu não consegui ver Calma Então, vai ter uma portinha ali E agora é só você colocar o alai, cara Nossa Que da hora, Fixo Então, pera, os alais vão sair daqui E vão pegar exatamente nessa parte Isso vai ser sensacional, mano Agora eu tenho tudo pronto Eu sabia onde o Feuripe e o Meindraki iam invadir Eu tinha um hipersistema complexo Que o Fix montou pra mim E eu tinha um exército de alais Com uma bandeira fake do Feuripe E eu acho que o nosso plano é infalível Nossa, tô me sentindo cebolinha Vamos dominá-lo! Fix, ó Já tá muito de noite Olha ali, o sol tá sumindo A qualquer momento eles vão chegar Então, já se prepara Que... Você sabe que o PVP agora vai estar liberado, né, cara? Exatamente É por isso que eu tô tenso, velho Ó, eu já tô com tudo pronto É só na hora que eles chegarem Pra tentar roubar algum item do Mukha É só atirar ali Naquele alvo Fechou? Beleza, beleza, beleza Meu Deus Você tem que distrair eles No momento em que eles entrarem Pra eu ter tempo de atirar ali Nossa, eu tô muito tenso Vamos lá Vendrak No seu sinal, velho Vai 3, 2, 1 Eu já fui, eu já fui Que isso? Meu Deus Que isso? Eu morri, eu morri, eu morri Eu morri, eu morri, eu morri Eu não vou, Vendrak Aqui, quebra isso Aqui, quebrei, quebrei, quebrei Achei, achei, achei Eu achei Oh, oh Cara Pega o diamante Pega o diamante O quê? Olha o tanto de... E esse salário? Caí na bandeira Caripe É a bandeira Consegui, Fix Eu consegui Mata esses bichos Mata esses bichos Fix, foge Me dá a minha bandeira Eu morri, amigo Mata... Eu não sei qual desses Que pegaram a sua bandeira agora Qual que é o original Eu não sei Meu Deus Pera Calma, todos eles estão nesse canto Eu vou matar todo mundo Mata, 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 mata Mata esses bichos, velho Eu consegui Eu consegui a bandeira do Phil Calma, cadê o Fix? Pera Os meus allies estão aqui Mas será que o Fix tá vivo? Meu Deus Oh, Fix Você tá vivo? Eu tô vivo, cara Meu Deus Eu achei que tinha dado tudo errado Caraca, mano Que da hora, velho Funcionou Funcionou muito, ó Eu tenho a bandeira fake E agora a bandeira verdadeira, mano Então, mas eu acho que a gente precisa sair daqui, Ligons Porque eles estão logo ali, cara Meu Deus É verdade Eles estão logo pra lá Então, Fix Eu vou tentar fugir E me esconder E esconder essa bandeira Pra... Nossa, eu não acredito que isso funcionou, mano Eu tô em choque ainda, velho Da hora Muito da hora, velho A gente agora tem que proteger essa bandeira Custe o que custar E aí E aí E aí E aí